Esse é o samba, tá com a linda! A lupa, vamos agora é céu! Canta! Canta! Canta, imperavis! Segura! Quem vai querer? Quem vai querer? Só dá lá lá até o amanhecer Onde canto sabe a Canta, calma, califeira Bem-vindo, meu filho Bem-vindo, a vida inteira Quem vai querer? Quem vai querer? Só dá lá lá até o amanhecer Onde canto sabe a Canta, calma, califeira Bem-vindo, seu feminino Bem-vindo, a vida inteira Lá 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 lá, uê Um samba, um destino De um jovem menino Do municipal Pelas mãos de um mestre aprendeu Conheceu O carnaval Como violou na academia Se bordou em fantasias Seu caderno genial Histórias Escondidas de morra Se tornaram notórias E uma madalha na cor Sumbi foi rio E cada cima foi amor Ele era a liberdade Com perfume de uma flor Linda aquarela Doar sem cada tela Quem cantou? Sumbi foi rio E cada cima foi amor Ele era a liberdade Com perfume de uma flor Linda aquarela Suar sem cada tela Ele acabou Um dia Um dia Independente Mostrando a sua identidade O teatro se refusiu Descobriu o Brasil Sua brasilidade Mais tarde Mais tarde Luizinho Drummond Deve o som A voz da pista Em ramos Na louco Ouvina A vida destina Tanta conquista Que lá no céu Unido matiz Brilham estrelas Saldando no rio O povo vibrando Doutinho sorrindo Cantando ardido Na intelectriz Quem vai ter Quem vai ter Sorda lá lá Até o amanhecer Onde canto salve A dança da boca inteira Vem no seu fim Feliz A vida inteira Quem vai ter Quem vai ter Sorda lá lá Até o amanhecer Onde canto salve A dança da boca inteira Vem no seu fim Feliz A vida inteira Vem no seu fim Vem no seu fim Vem no seu fim O jovem menino Municipal Pelas mãos do mestre Aprendeu Conheceu Conheceu O carnaval Logo vestiu na cadeia E morreu em batalha Seu talento genial Histórias Histórias Escondidas de glórias Se tornaram Nozórias E manadas na cor Zumbi foi rir Chegada se governou Sevearam liberdade Com o perfil De uma boa Vida aquarela Voar Em cada tela Se encantou Zumbi foi rir Chegada se governou Sevearam liberdade Com o perfume De uma boa Vida aquarela Soar Em cada tela Se encantou Um dia Independente Mostrando a sua identidade Teatro O teatro Resultiu Resolveu o Brasil Sua pravididade Mais tarde O inicio do nome Deu o som A obra de rica Venramos Na dor Volvina A vida destina Tanta conquista De cima No céu O lindo matiz Brilham estrelas Soltando o rio O povo vibrando Jorninho sorrindo E a presidência Dando a gata Na imperatriz Quem vai querer Quem vai querer Roda lá à Rá Rá Quem vai querer? Quem vai querer?